Grupo I em Matão, o Vila Nova recebeu o Atlético Mineiro, saiu na frente com Volney. O Atlético vai empatar com Michel, cobrando o pênalti. Eduardo recoloca o Vila Nova na frente, equipe goiana vencendo por 2 a 1. Olha aí, os goianos ampliando a vantagem para 3 a 1 com Adriano. A reação do Atlético começa com Everton, 3 a 2. Afonso no segundo tempo, cobrando falta, iguala de novo o marcador, 3 a 3. O Atlético passa a frente de virada, gol marcado por Macarrão. Maradona cobrando o pênalti e vai definindo o placar final.